O que é o Brasil em Pauta? O Brasil em Pauta? As palavras-chave como diálogo, legalidade e autonomia. São palavras que estão norteando o trabalho do senhor junto ao FUNAI? Boa noite, Paulo. Exatamente. Eu acho que o fundamental é que a gente possa deixar os indígenas serem os protagonistas da própria história. Eu tenho buscado muito diálogo com as etnias. São, afinal, 305 povos e 270 línguas, cada uma com seus usos, costumes e tradições. E eu acho que o que eles mais desejam é serem os protagonistas da própria história. E isso nós só vamos conseguir com o diálogo direto, sem intermediários com as comunidades. Agora, em fevereiro, etnias vieram a Brasília e tiveram vários encontros importantes com autoridades, entre elas com o presidente Jair Bolsonaro, não é isso, presidente? Exatamente. Foram atendidas pelo presidente, pelo ministro da Justiça, pela ministra da Agricultura. Saíram daqui muito felizes. E o que eles desejavam é serem ouvidos. E saíram aqui bastante contentes e com perspectivas boas de melhoria da qualidade de vida. Agora, nesse escopo da autonomia, legalidade, diálogo, respeito aos povos indígenas, entra também a questão do etno-desenvolvimentismo. Como é que isso está sendo articulado na gestão do senhor ali à frente da FUNAI? Perfeito, Paulo. Essa pergunta é muito importante. Aliás, eu diria que é uma das principais balizas da minha administração na FUNAI. Eu acho que uma das formas de trazer dignidade a essas comunidades é através de etno-desenvolvimento. Nós temos exemplos exitosos junto aos povos parecís, por exemplo, no plantio de grãos. Temos também o café produzido pelo suruís, temos a castanha do cintalaga. Enfim, é uma diversidade muito grande no Brasil. É o camarão do potiguara. E o que a gente tem que procurar é reforçar, junto à comunidade indígena, os usos, costumes e tradições. Para que eles se fixem na aldeia. Isso a gente tem condição de fazer pela FUNAI através do etno-desenvolvimento. Porque ali nós vamos dar a ocupação para eles, para que eles permaneçam nas aldeias, empenhados em uma atividade sustentável. Apoiando com expertise técnica, dentre outras questões. Exatamente. Vou te dar um exemplo muito claro. Os parecís. Os parecís plantam aproximadamente 18 mil hectares de grãos. Isso traz para a etnia aproximadamente 20 milhões ao ano. Beneficia diretamente aproximadamente 2 mil famílias. Isso representa, no território deles, 1,5%. E foi desempenhado em áreas que já estavam degradadas. Ou seja, é absolutamente sustentável. E mais, com o restante do território preservado, eles querem agora introduzir o turismo. Que eu acho salutar. Outro exemplo que eu vou te dar, os Paité Suruí, lá de Rondônia. Isso é um café que ganhou o quinto melhor café da Semana Internacional de Belo Horizonte. Esse é um café gourmet, tipo exportação. Eles têm uma parceria firmada com a Três Corações. Colheram no ano passado... Deve ser bons cafés, hein? Eu gosto de café. Excepcional o café. Eles colheram no ano passado 1.500 sacas de café. E isso representa, dentro do território deles, aproximadamente 0,05%. Ou seja, com pequenas porções do território deles, nós trazemos dignidade e o desenvolvimento sustentável. Essa é a palavra-chave. Ninguém quer uma degradação ambiental lá dentro. O que nós queremos é sustentabilidade. E que eles, ao ferindo renda, deixem de sair peregrinando, deixem de ir para os semáforos, deixem de ir para os centros urbanos, pedirem esmola, ficarem acampados. O estado de miserabilidade dentro das aldeias existe. E uma das formas de combater isso é o étnico desenvolvimento. O senhor falou um pouquinho dessa questão do turismo nas aldeias indígenas, nessas comunidades indígenas. Algumas articulações estão sendo feitas para promover isso? Sim. Os enomames, eu vi que tem uma articulação com os enomames. Exatamente, Paulo. Olha só. Nós agora assinamos um termo de ajustamento de conduta em que há a possibilidade de venda de pacotes turísticos ao Pico da Neblina. Isso é muito interessante, porque esses pacotes são revertidos em benefício da própria comunidade. Vou dar outro exemplo muito interessante. Pesca esportiva. É, eu ia comentar sobre a pesca esportiva e eu vi o material que vocês nos enviaram. A Confederação Nacional de Pesca Esportiva do Brasil está junto e é uma parceira nesse projeto. Lá com o Mazin, lá dos Calapalo, no rio Culuene, Mato Grosso. São vendidos pacotes, eles administram a pousada e é feita a pesca esportiva. Isso, inclusive, reforçou lá dentro a fiscalização no rio. Por quê? Onde está havendo pesca esportiva, tem gente. E se tem gente, estão olhando se no rio está havendo alguma invasão no território deles. Então, assim, eu acho que é fundamental esse diálogo com as etnias. Para que nós possamos receber deles os anseios e possamos dar dignidade a eles. E é uma forma de preservar essas áreas também. Isso foi um trabalho bem desenvolvido pela FUNAI a partir da gestão do senhor a partir do ano passado, não é isso? Com certeza, Paulo. Nós, além dessas questões do etnodesenvolvimento, a FUNAI tem uma coordenação geral de monitoramento territorial. Só para você ter uma ideia. Nós fizemos mais de 900 ações de fiscalização em terras indígenas em 320 áreas. E empenhamos para isso aproximadamente 10 milhões de reais. Um valor significativo. E este ano, a gente pretende intensificar essas ações com parcerias junto à Polícia Federal, IBAMA, ICMBio e os órgãos de segurança e combate a crimes ambientais dos estados. E essas parcerias com outros órgãos governamentais já vêm ocorrendo, não é isso, presidente? Já vem ocorrendo, mas na minha administração nós pretendemos intensificar. Por quê? É muito difícil a cobertura de todo o território nacional. São 14% do território, com áreas indígenas. E a dispersão também é muito grande. Então, é necessário que lá nas pontas isso possa ser atendido de uma forma mais célebre. E, geralmente, quem está na ponta é um policial militar, é um policial civil, que pode muito colaborar conosco. Nós temos 39 CRs, coordenações regionais, mas ainda assim é pouco para cobrir todo o território nacional de forma imediata. E as parcerias com outros países? Com a Alemanha, por exemplo, é uma parceria bem interessante. Sim, nós temos parceria com a Alemanha, firmamos agora um termo de ajustamento com a Alemanha. em que permite-se a utilização de dinheiro para fortalecimento do étnodesenvolvimento em terras indígenas. Aproximadamente 10 milhões de euros. Há também uma parceria com a USAID, que agora está sendo resgatada, de aproximadamente 80 milhões de dólares, que vai ser utilizada na conservação da biodiversidade da Amazônia. Perfeito. E a questão da educação? É uma questão também que é importante ali na FUNAI. E eu vi que os dados são bem interessantes em termos de ampliação dos estudantes indígenas, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Essa é uma preocupação que eu vi bem forte da FUNAI. Perfeito, Paulo. Olha só como é que é interessante. O Censo Nacional da Educação, de 2015 a 2016, demonstrou que houve um aumento na procura pelo ensino dos indígenas de aproximadamente 50%. Nos últimos cinco anos, aliás, nos últimos sete anos, quintuplicou a busca pelo ensino superior dos indígenas. A FUNAI tem buscado parcerias com os institutos federais. Nós temos uma experiência muito exitosa com o Instituto Federal do Pará, no curso de Magistério Intercultural e da área agrícola. Nesse final de ano, estive lá junto ao Instituto Federal de Mato Grosso, entregamos 77 certificados do curso de formação de negócio para as etnias. Pareci, Manóquinha, Bicuara. E é interessante que esses próprios indígenas acabam multiplicando esses conhecimentos nas etnias. Perfeito. E mais, além de multiplicadores do conhecimento, a busca pelo conhecimento, a busca por melhores condições de vida, isso a gente precisa deixar bem claro, não representa em momento algum perda de identidade étnica. Muito pelo contrário, é um somatório. Ele não deixa de ser índio. Reforça a identidade étnica. Exatamente. Eu estive lá com os parecidos, foi uma experiência muito interessante, Paulo. Eu entregando os certificados a eles e eles fazendo as danças típicas. Eu chamei a liderança próxima e falei, escuta, não gostaria, estou curioso para saber aqui, vocês se formaram em gestão de negócio, estão desempenhando atividade agrícola. Eu queria saber o seguinte, continuam os batismos, continuam igual dentro da aldeia, as festividades continuam iguais? Exatamente igual. Muito pelo contrário, se reforçou. Estiveram aqui esses indígenas em fevereiro. E aí, conversa com o Arnaldo parecia, eu perguntei, Arnaldo, como é que está a sua situação? Ele falou assim, olha, está excelente. Nós fizemos um TAC agora, estamos podendo desempenhar nossa atividade de forma regular. E ele me disse o que havia no passado. No passado, a cidade os via com um pouco de preconceito. Hoje não. A cidade os vê com bons olhos. Eles entram nas lojas, as portas se abrem, eles giram o comércio. Eles têm caminhonete, têm celular, têm acesso à educação. Eles não são mais vistos como aqueles índios que iam para Cuiabá, outras cidades, pedir esmola. Trouxe dignidade a eles, reforçou neles os usos, costumes e tradições. Não perderam absolutamente nada da identidade étnica. Presidente, a conversa está fantástica. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil em Pauta, na entrevista com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. De volta com o Brasil em Pauta, entrevistado é o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Presidente, a partir dessa conversa que nós tivemos no primeiro bloco, a gente pode dizer que o perfil do indígena no Brasil é radicalmente diferente hoje do que foi no passado? Com certeza, Paulo. Isso é natural, assim como para nós. Até pela tecnologia que existe hoje. O indígena é um cidadão brasileiro, como outro qualquer, com algumas peculiaridades, os seus usos, costumes e tradições. Mas o que ele anseia é o mesmo que tu anseia, que eu anseio, que qualquer cidadão brasileiro deseja. E dentro também dessa questão da mudança de perfil dos indígenas, o protagonismo das mulheres indígenas também vem aumentando, não é isso? Exatamente, Paulo. Olha só que interessante. A inserção delas é uma realidade hoje. Nós temos um exemplo, por exemplo, com os Ticuna. A cooperativa de mulheres Ticuna comercializou, em merenda escolar, aproximadamente 800 mil reais em Tabatinga. O que mostra a união dessas mulheres também envolvidas na preocupação com o bem-estar da comunidade delas. Isso é muito importante. E os jovens indígenas, como é que está essa questão? Talvez trabalhar com o etno-desenvolvimentismo seja uma forma de fixá-los nas comunidades indígenas? Exatamente, Paulo. Não só a questão do etno-desenvolvimento, mas também a questão da educação. Nós estamos instalando nas aldeias, junto com o Censipan, aproximadamente 140 antenas Versace. São antenas pequenas para levar a internet a eles. E junto a isso eu quero levar a universidade, a plataforma EAD, para eles fazerem a universidade nas aldeias. A questão, por exemplo, de logística. Você pega uma comunidade no Amazonas, que tem que andar três ou quatro dias de barco para chegar a um centro urbano onde tem uma universidade. Ali ele fica facilmente aliciado, pelo convívio com os não indígenas, por pessoas que muitas vezes, levado ao uso de droga, álcool, coisas que não são boas e fica longe da família. Ele dentro da aldeia, ele está perto da família. E levar a plataforma EAD para ele lá, pela internet, é uma das formas de fixação dele na aldeia. E a questão da saúde mental indígena? Eu vi também que a FUNAI está promovendo trabalhos em relação a isso. É uma questão importante hoje. Sim. A FUNAI trabalha na parte preventiva disso. A parte de conscientização do índio, né? Então, nós montamos os comitês intersetoriais de saúde. E vai funcionar. FUNAI-SED, as coordenações regionais, que são 39, e as coordenações técnicas locais, que são 220. Então, o que nós pretendemos aqui por Brasília? Fazer isso via internet. Comunicação com elas por internet, por videoconferência. Porque é impossível, hoje, você cobrir todo o território nacional com essa dispersão muito grande, de forma imediata. Então, nós queremos estar lá, chegando lá em Tabatinga, chegando lá em Roraima, de forma imediata, através de videoconferência, né? Por Brasília, para que os indígenas participem, o coordenador regional participe, e o coordenador técnico local também participe, junto com o profissional qualificado da sede. Essa possibilidade da internet hoje, da interligação Brasília com essas comunidades indígenas, também pode ser potencializada na questão de combater a violência nas comunidades indígenas? Com certeza. onde a conscientização diminui o uso de álcool, de droga, e permite uma comunicação direta e franca com o índio. Muitas vezes, isso ocorre nas aldeias, mas é a ausência do Estado. Nós não. Nós queremos chegar lá, estar lá diretamente junto com o índio. Perfeito. Agora, eu queria expandir um pouquinho a nossa conversa para a questão do desenvolvimento econômico associado à preservação do meio ambiente, respeitando a autonomia dos indígenas. O projeto de lei que regulamenta a mineração e a questão energética nas terras indígenas se insere nesse contexto, presidente? Com certeza. Inclusive, porque é o anseio deles. A gente tem que entender o seguinte, nada vai ser feito sem consulta aos povos indígenas. E mais, tudo é uma questão de autonomia. Eu não sei que mal há na busca do indígena por melhores condições de vida. E mais, isso é indígena, e é uma realidade hoje. O garimpo ilegal existe nas aldeias. Nós precisamos regulamentar isso. Nós precisamos trazer uma legislação que ampare o indígena que deseja lá desenvolver esse tipo de atividade. E que mal há nisso. Em relação à mineração especificamente, eu vi que o projeto de lei prevê que 50% do lucro da exploração ficará, ficarão com as comunidades indígenas. Perfeito. Isso é muito bom. Isso, porque hoje o que acontece? Hoje o garimpo ilegal chega, não é feita a arrecadação de nada disso. O município pede, o indígena pede, o Estado pede, o Brasil pede. E é uma realidade que existe. Nós precisamos regulamentar para sair da ilegalidade. Isso é fundamental. E o garimpo ilegal, ele envolve uma cadeia de ilegalidade, na verdade, né, presidente? O que é que há dentro do garimpo ilegal? Ali entra álcool, droga, prostituição. O Estado não tem controle. Onde o Estado entra para controlar, e ali nós teríamos Ibama, DNPM, FUNAI, a própria polícia. Nós estaríamos lá, vendo o que se passa. Isso seria muito importante. E eu, assim, entendo que deveria haver um esforço político para aprovação desse projeto. E o projeto de lei também prevê a exploração de energia e hidrocarbonetos? É isso? Também. Também. E como é que o senhor vê essa questão ali no Congresso Nacional? O senhor também, provavelmente, vai fazer uma interlocução com os parlamentares nesse sentido, né? Com certeza. Já tenho tentado buscar o diálogo. Inclusive, em fevereiro aqui, alguns indígenas que estiveram aqui procuraram até o presidente da Câmara para querer propor a aprovação do projeto, né? Porque eles buscam a autonomia, né? E acho que seria salutar ouvi-los, né? E, se for o caso, aprovar esse projeto. Que traz um benefício ao Brasil. Esse projeto não tem nada de regular, tá? Muito pelo contrário. Ele vai trazer, vai dar maior transparência ao que se passa dentro das áreas indígenas. E a questão da agricultura nas áreas indígenas? Algumas etnias procuraram a FUNAI para a FUNAI auxiliá-los a estabelecer esses arranjos produtivos agrícolas nas aldeias, é isso? Sim. Nós temos uma coordenação geral de étnico no desenvolvimento que tem dado todo o auxílio. E mais? Quer dizer, nas aldeias que não existem, porque o senhor citou aqui várias que já promovem isso, né? A parceria com a Embrapa, com o Senar, né? E todos que procuram a FUNAI, que querem iniciar a atividade, nós mandamos técnicos ao local para fazer uma vistoria da área, né? Primeiramente. E ali, realizamos os projetos do que pode ser feito. A FUNAI, eu sempre digo que a FUNAI tem que deixar de ser a casa do não. Tudo não. Não pode isso, não pode aquilo, não tem jeito, não. A FUNAI, pode ser que eu fale um não para o indígena. Mas, eu vou dizer não para ele, mas vou apresentar opções paliativas. Isso não dá, mas pode ser isso, isso e isso. Porque é o seguinte, o indígena sai daqui, quando você fala um não para ele, é muito fácil dizer não. Quando você fala um não para ele, ele sai daqui frustrado. Hoje eu tenho procurado conscientizar, dizer para, olha, isso acho que não é legal lá, por questão logística, acho que esse projeto teu não vai ser muito bom. mas podemos ter essa, essa e essa opção. Nós temos uma equipe técnica dentro da FUNAI que tem que dar todo o apoio nesse sentido. Uma outra questão ligada à economia é esse linhão de Roraima, que vai ligar Manaus à Boa Vista e vai passar em meio a uma comunidade indígena. Como é que está essa evolução desse processo? Se não me engano, desde 2012, isso vem sendo discutido. Vai trazer ganhos para o Brasil e vai ao mesmo tempo respeitar a comunidade indígena? Perfeito, Paulo. O plano básico ambiental indígena já se arrasta desde 2012. E a ausência da interligação do Estado de Roraima com o Sistema Elétrico Nacional acionou as termoelétricas, porque houve a crise na Venezuela. E nós temos aproximadamente um milhão de litros de óleo diesel dispensados na atmosfera, o que é muito poluente, isso é horrível. Nós precisamos interligar o Estado de Roraima. Isso é muito poluente o Sistema Elétrico. Exatamente. Nós precisamos interligar o Estado de Roraima. Que é outro fato ruim também. É o único Estado que não está no Sistema Interligado Nacional. E que sofre com os apagões lá também. Então, são 120 quilômetros dentro da comunidade de Waimiria-Troari que o Leão passa, a Beiranda BR 174. E que já estamos aí em fase de apresentação desse PBA. Quero crer que logo nós vamos ter essa solução aí. E é importante dizer o seguinte, a passagem do Leão por lá terá benefícios aos indígenas. Eles vão ganhar compensações por isso. Pecuniárias e ações afirmativas do empreendedor dentro do território deles. Então, isso é muito importante que vai beneficiar tanto o Estado de Roraima quanto a comunidade e principalmente o Brasil. O senhor esteve lá? Esteve lá por duas vezes. Comunidade muito receptiva. Eles estão muito, assim, querendo receber as propostas do empreendedor. e eu acho que nós vamos avançar nesse projeto. O senhor é delegado da Polícia Federal. Eu sou jornalista. Nós somos brasileiros. Na nossa Constituição existe o sangue indígena. Esse trabalho que o senhor desenvolve na FUNAI está sendo um trabalho que está engrandecendo a vida do senhor? Muito. Demais. Eu... A primeira experiência que eu tive com a questão indígena foi no Mato Grosso. Trabalhei lá há muito tempo, por aproximadamente 10 anos, e a comunidade de Chavante. E eu... Me incomodava muitas vezes de ver o estado de miserabilidade com essas comunidades que viviam. E aí eu vim, fui convidado para vir numa CPI FUNAI-INCRA e dentro da CPI eu pude ver a realidade do que se passa. E aí depois houve o convite para vir assumir a FUNAI. E, aliás, antes veio o convite para ser ouvidor da FUNAI e, posteriormente, presidente da Fundação Nacional do Índio. E eu tenho parentesco indígena lá atrás, até minha mãe me disse nesses tempos, e eu acho que é bastante dignificante você ver a satisfação com que esses índios saem de Brasília por serem apenas ouvidos, o que não era no passado. Presidente, muito obrigado. pela participação aqui no Brasil em Pauta. Já deixo o convite para o senhor voltar aqui no decorrer do ano para falar mais para a gente um pouquinho sobre esse trabalho, esse assunto que é tão interessante. Perfeito, Paulo. Eu que agradeço muita oportunidade, agradeço a Deus, agradeço o presidente da República por confiar essa missão em mim, o ministro da Justiça também, e deixar ao público a mensagem que procure o site da FUNAI, o site oficial da FUNAI com as notícias que estão lá. O que a gente tem visto é muita notícia fantasiosa e mística em torno da questão indígena. Procure o site da FUNAI, procure a FUNAI, tente se inteirar do que é a questão indígena e você vai ver que, na realidade, o que eles procuram é um pouco mais de dignidade. Fica aí o recado. Eu conversei com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube ou baixe o ABC Play. Obrigado pela companhia. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri